Na semana passada eu prometi, e aqui está um vídeo especial te ensinando o passo a passo para usar a sua panela de pressão com segurança e ainda algumas dicas de como fazer a limpeza e manutenção para alongar a vida útil da sua panela. Quais as vantagens de se usar uma panela de pressão? Por causa da pressão interna, ela consegue atingir uma temperatura superior à panela convencional e assim acelera o cozimento, que mais do que economia de tempo, é economia de gás. Mas a verdade é que muita gente acaba não usando por medo, e esse medo faz todo sentido porque realmente sem os devidos cuidados ela pode causar acidentes seríssimos. Antes de mais nada já deixa seu like e se inscreva no canal, isso ajuda o canal a crescer e trazer ainda mais conteúdos como esse. Mas afinal, qual é a forma correta de usar a panela de pressão? O primeiro ponto diz respeito à capacidade da panela. Existem panelas de diversos tamanhos disponíveis no mercado, então é importante avaliar qual tamanho atende melhor às suas necessidades. E por que isso é tão importante? Porque um dos primeiros cuidados que você precisa ter ao usar a panela de pressão diz respeito à quantidade de alimentos que você coloca dentro dela. Não encha acima de dois terços da capacidade. Existem panelas que já têm essa marcação interna, mas se a sua não tem, é bem tranquilo de identificar. Visualize a altura da sua panela, divida em três partes iguais e o conteúdo que você vai colocar dentro dela não deve ultrapassar essa quantidade. Algumas marcas também indicam que você não enche a panela acima desse parafuso inferior que fica na parte de dentro da panela onde o cabo fica preso. Mas você precisa avaliar se é o caso do modelo de panela que você tem em casa, olhando o manual que vem com a panela ou usando o esquema dos dois terços que eu mostrei na ilustração. Um outro ponto de atenção é que você não deve colocar a panela para funcionar sem garantir que tenha pelo menos 250 ml de líquido e que essa quantidade é suficiente para o tempo de cozimento. Isso além de segurança vai te ajudar a não perder o ponto e queimar a sua comida. Tampe a panela adequadamente garantindo que a tampa fique bem posicionada e o cabo devidamente travado. Existem modelos mais simples e mais sofisticados de panela à disposição do mercado com diferentes formas de travamento e de dispositivos de segurança. Se tiver alguma dúvida em relação ao seu modelo de panela, vale dar uma lida no manual que acompanha o produto ou até mesmo no site da marca que você adquiriu. De um modo geral, a sua panela certamente tem a borracha de vedação, o cabo com trava de segurança, a válvula controladora de pressão e no mínimo uma válvula de segurança, que caso algum problema ocorra com a válvula principal, ela vai entrar em ação para liberar a pressão excedente da panela. Mas algumas panelas possuem até mais de um item de segurança, como é o caso desse baixo relevo desse modelo aqui que a marca chama de Safe Plus e que no caso das duas primeiras válvulas falharem, ele fica responsável por liberar o restante da pressão. Essa mesma função você encontra também em outros modelos de panela de outras marcas com um formato um pouco diferente. Mais pra frente, eu vou falar sobre a importância da limpeza correta e manutenção de cada um desses itens. Dando continuidade, considerando que você já fechou a sua panela, quando a panela começar a chiar, é o momento onde normalmente as receitas indicam para que se inicie a contagem do preparo. Antes de pegar a pressão, a panela pode ficar em fogo alto, mas depois de começar a chiar, você pode diminuir o fogo, porque a temperatura interna vai ficar estável e com o fogo baixo você economiza gás ou eletricidade se o seu fogão for elétrico. A válvula deverá espelir o vapor e balançar. Se perceber que o vapor não está saindo ou parou de uma hora para outra, desligue imediatamente, pois pode significar que o pino está entupido e isso precisa ser verificado antes de dar continuidade à utilização da panela. Outra observação importante é verificar se não está escapando vapor pelas laterais da tampa. Isso pode indicar que a tampa está mal encaixada ou que a borracha está ressecada ou suja e também são pontos que precisam ser identificados e resolvidos antes de seguir com o cozimento. Se a panela começar a fazer barulhos diferentes ou soltar água ou espuma, também deve ser um ponto de atenção. Desligue, espere sair toda a pressão e abra para verificar se está tudo de acordo com a borracha de vedação e válvula de pressão. Passado o tempo de preparo, desligue o fogo e deixe a panela em repouso até que toda a pressão seja eliminada. Em qualquer circunstância, depois de levar a panela ao fogo, se precisar abrir, é imprescindível que você verifique se tem pressão antes de abrir a tampa. Mesmo ali quando você acabou de colocar no fogo, que o barulho é mais levinho e daí você pode pensar ah, ainda nem pegou a pressão direito, mas não abaixe a guarda. Antes de abrir a tampa, sempre verifique se a pressão saiu por completo. Para verificar se a pressão saiu, basta inclinar um pouquinho com cuidado a válvula. Se xiar, ainda tem pressão. Panelas mais modernas possuem um pino indicador de pressão que levanta assim que a panela pega a pressão e para abrir você precisa aguardar até que ele abaixe. Os especialistas são unânimes em dizer que o indicado é aguardar que a pressão saia naturalmente. Mas se não tem jeito e você precisa acelerar a saída da pressão, levante com cuidado a válvula usando uma colher ou garfo, mas nunca coloque as mãos diretamente sobre a válvula porque o vapor pode causar queimadura. Também existem em modelos mais modernos de panela um botão com a função de acelerar a saída da pressão com mais segurança. Algumas pessoas também costumam acelerar a saída da pressão colocando a panela embaixo d'água. Mas sobre isso, você precisa saber em primeiro lugar que não deve jogar a água diretamente sobre a válvula, mas na parte lateral e com um fluxo reduzido de água. Mas tem uma segunda questão importante. Se puder, evite fazer isso, porque esse choque térmico pode causar deformações na sua panela. Talvez você já tenha visto ou até tenha na sua casa uma panela de pressão que o fundo fica tão redondinho que acaba ficando difícil colocar ele de uma forma estável sobre o fogão. É bom que você fique ciente que esses atalhos para tirar a pressão diminuem a vida útil da sua panela. Quando a questão é segurança, opte sempre por panelas com selo de verificação do Inmetro. Especialistas afirmam que as panelas de pressão atualmente são bem diferentes e muito mais seguras das de antigamente. Mas é importante comprar uma marca de qualidade e a certificação do Inmetro auxilia nessa identificação. A limpeza correta também é fundamental para manter a sua panela segura e para que ela tenha uma vida longa. Na hora de lavar sua panela, use produtos neutros. Verifique com regularidade se o pino da tampa e os buracos da válvula não estão entupidos com restos de alimentos. Se necessário, desobstrua com a ajuda de uma agulha fina, mas não use palito de dente porque ele pode quebrar dentro do produto. A válvula de segurança também precisa ser higienizada adequadamente para que funcione perfeitamente no caso de um problema com a válvula principal. Garanta que ela não esteja grudada ou obstruída por restos de alimentos. Não use material pontiagudo na tampa para retirar sujeira porque isso pode acabar danificando a borracha de vedação. Limpe adequadamente retirando qualquer resíduo de comida ou gordura. Depois é só enxaguar, secar e colocar na tampa garantindo que fique perfeitamente encaixada. E observe se a borracha não está folgada ou dando sinais de ressecamento. O ideal é que o anel seja trocado a cada dois anos dependendo do seu uso. Se tiver mais de uma panela de pressão, guarde os acessórios individualmente para não correr o risco de trocar e usar o de uma em outra. Isso também pode causar problemas como má vedação, por exemplo. A válvula também precisa ser trocada com regularidade. O indicado é que seja feito de 5 em 5 anos, mas é importante que esse serviço seja feito por representantes autorizados pelo fabricante. Você viu as imagens do começo do vídeo e acho que ficou bem claro que por mais que as panelas atuais sejam mais seguras, é importante manter o cuidado. E se precisar trocar acessórios, garanta que sejam da mesma marca e modelo da sua panela. Embora a panela elétrica seja mais silenciosa, tenha diversos dispositivos de segurança, ainda tem o timer que desliga automaticamente, é importante levar em consideração todos os cuidados que eu citei aqui para ela também. Mais uma vez eu alerto para que leia sempre o manual de cada panela e siga os passos indicados nas receitas para ter o melhor da sua panela e com segurança. E uma última dica que vale para qualquer modelo de panela, inclusive para as panelas convencionais. Evite deixar o cabo voltado para o lado de fora do fogão, principalmente se o seu fogão fica em um lugar de circulação, para evitar que alguém possa esbarrar e derrubar a panela no chão. Espero ter ajudado. Até mais!